Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Pra quem não me conhece, eu me chamo Raquel e o nome do canal aqui embaixo é Raquel Crochê 01, tá bom? Então, convido você a se inscrever, ativar o sininho das notificações, de deixar o seu like que tá me ajudando, de comentar aqui embaixo ideias de vídeos pro canal, de comentar também dizendo que se dá, você tá me assistindo e o seu nome, pra mim saber até onde meus vídeos estão chegando, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, pode tá deixando aqui embaixo nos comentários, que assim que possível eu respondo vocês com muito carinho, tá bom? Também peço pra você estar compartilhando meu vídeo com todo mundo que você conheça, pra tá me ajudando mais e mais aqui no crescimento do canal, tá bom? E também, pessoal, quanto mais vocês comentarem dizendo se vocês fizeram, se vocês gostaram, se vocês estão gostando deste conteúdo, e o YouTube entende que quanto mais vocês comentarem, quanto mais vocês deixarem o seu like e se inscreverem, ele entende que vocês estão gostando do meu canal. E se ele entender isso, ele vai recomendar meu vídeo pra mais pessoas. Então, por isso que é importante o comentário, a inscrição, os likes de vocês, tá bom? Então, é isso, pessoal, vou virar o nosso trabalho e vamos dar continuidade aqui a nossa palavrinha. Boa tarde! E se você tiver alguma ideia de vídeo, de palavras, comenta aqui embaixo nos comentários, que em breve eu posso estar trazendo pra vocês a vídeo-aula aqui também, tá bom? Então, pessoal, essa aqui é a carreirinha de número 6. Vamos subir fazendo 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou virar meu trabalho e vou fazer aqui de início um quadradinho vazio. Vou fazer 4 pontos altos, 2, 3, 4. Vou fazer 2 quadradinhos vazio, 1 e 2. 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4. Vou fazer 1 quadradinho vazio, 4 pontos altos, 2, 3, 4. 2 quadradinhos vazio, 1, 2, 4 pontos altos, 2, 3, 4. 1 quadradinho vazio, 1 quadradinho vazio, 4 pontos altos, 2, 3, 4. 2 quadradinhos vazio, 1, 2, 4 pontos altos, 2, 3, 4. Agora, eu vou fazer 4 quadradinhos vazio, 1, 2, 3, 4. 4 pontos altos, 2, 4 pontos altos, 2, 3, 4, 3 quadradinhos vazio, 1, 1, 2, 3. 4 pontos altos, 2, 4. 4 pontos altos, 2, 3, 4. 4 pontos altos, 2, 3, 4. 2 quadradinhos vazio, 1, 2, 3, 4. 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4. 1 quadradinho vazio, 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 1 quadradinho vazio. são quatro, dois, três, quatro, tá? Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, essa é a carreirinha de número, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, essa é a carreirinha de número sete. Então, agora aqui eu vou fazer quatro, quatro não, um, dois, três, quatro, tá? Quatro pontos quadradinhos, né? Quatro quadradinhos vazio, quatro pontos altos, dois, dois, três, quatro, um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos, dois, três, quatro, quatro, um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos, dois, três, quatro, um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio, um, dois, agora eu vou fazer quatro pontos altos, dois, dois, três, quatro, três, quatro, três quadradinhos vazio, um, dois, três, quatro pontos altos, dois, três, quatro, três, quatro, agora eu vou fazer quatro quadradinhos vazio, um, dois, três, quatro, quatro, quatro pontos altos, quatro, quatro pontos altos, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio, um, quatro pontos altos, dois, três, quatro, um quadradinho vazio, um, quatro pontos altos, dois, dois, três, quatro, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos, dois, três, quatro, um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio, um, dois, quatro pontos altos, dois, quatro, dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio, um, dois, três, quatro, dois, três, quatro, dois, três, quatro, dois, três, quatro, dois, 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 dois Cinco correntinhas, vou virar meu trabalho. E agora, eu vou fazer aqui, ó, um quadradinho vazio. Então, pessoal, essa aqui é a carreirinha de número oito, vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É a carreira de número oito. Então, aqui vamos fazer dez pontos altos, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá? Vou fazer três quadradinhos vazio. Um, dois, e três, tá? Vou trabalhar sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, dois quadradinhos vazio. Um, dois. Um, dois, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Dois quadradinhos vazio. Um, dois, dois, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três quadradinhos vazio. Um, dois, três. Um, dois, três quadradinhos vazio. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois quadradinhos vazio. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, sete. Um, seis, oito. Se fizemos oito carreirinhas, agora, carreira de número nove. Vamos subir aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Viro meu trabalho e vamos fazer essa carreira, aqui, toda ela só em quadradinhos vazio, estou bom? Então, ó, um, dois, três, quatro. Então, vou fazer até chegar lá no final só quadradinhos vazios e já retorno com vocês. Bom, pessoal, então, fiz aqui, ó, toda a carreirinha, ó, em quadradinhos vazios. Agora, eu vou virar meu trabalho. Por que que a gente faz essa carreira? Pro nosso trabalho ficar do lado correto, né? Que agora, ó, aqui, ó, estamos do lado direito. E aqui, vamos fazer no biquíni de acabamento, que eu faço geralmente em todos os vídeos aqui do canal, tá bom? Mas, vou fazer junto com vocês, porque eu sei que é chato sair de um vídeo pra curar o biquíni de acabamento em outro, tá? Então, vou fazer aqui, ó, fiz um ponto baixo, trabalho duas correntes e equivalente a um ponto alto. Dou a laçada, volto aqui e vou fazer um ponto alto, dois pontos altos e três pontos altos. Pulo um quadradinho de base, venho para o próximo e faço um ponto baixo, duas correntes. E aqui dentro eu vou trabalhar agora três pontos altos, ó. Um, dois, três. Pulo um quadradinho de base, venho para o próximo, um ponto baixo, duas correntes, dou a laçada e vou fazer dentro desse espaço três pontos altos. Um, dois, três. E assim eu vou seguir fazendo até chegar lá no final, tá bom? Queria que focasse, mas não tá querendo focar pra vocês. Pronto. Tá? Aqui. Tá? Então, assim vai ser o nosso biquíni de acabamento até chegar lá no final e eu volto mostrando o resultado final da nossa peça. Bom, pessoal, nosso barradinho ficou assim, ó, boa tarde. Aqui no A, pessoal, eu fiz igual o R, tá? Então, era pra mim ter fechado, fechado não, era pra mim ter deixado quatro aqui sem fazer. Mas depois que eu já tava no final, eu vi que tinha feito esse erro, né, digamos assim. Mas deu pra ver que a palavrinha aqui formou tarde, então, eu deixei, não ia desmanchar, né, perder todo o meu trabalho. Mas também dá pra vocês fazerem assim, como dá pra vocês, né, ignorar esses quatro pontos aqui e fazer um quadradinho vazio no próprio trabalho, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se for novo aqui no canal, não sai daqui sem se inscrever, tá bom? De ativar o sininho das notificações, deixar o seu like que tá me ajudando. De comentar aqui embaixo ideias de vídeo do canal. De comentar dizendo que se dá, tá me assistindo e o seu nome pra mim saber até onde meus vídeos estão chegando, tá bom? De compartilhar o vídeo com todo mundo que você conheça, tá? Aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou estar deixando também o meu Instagram, a minha chave Bix, caso você queira apoiar esse canal, tá bom? E se quiser entrar em contato comigo pelo meu Instagram, é só mandar mensagem lá, tá bom? Então, é isso. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí